Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Galera, nós estamos vendo, passando aqui na estrada, Serra da Canasta, Capitólio, nós estamos vendo aqui um tamanduá. Vamos mostrar para vocês em primeira mão. Olha ali que legal. Olha o tanto que ele é bonito, galera. Vem cá, galera. Vamos chegar mais perto dele. Olha lá. Olha lá, galera. Tamanduázão. Olha lá, galera. É indo embora, bicho. É bonito, hein? É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.